E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos abrir aí o baú da temporada Isso mesmo, eu cheguei ali 4.911 troféus Cheguei na Mestre 1, então tenho direito a um baúzinho de 4.900 troféus, mano E espero ganhar aí umas cartas lendárias muito da hora Eu disse umas porque alguns amigos youtubers aí, Peixeto por exemplo Ganhou duas cartas lendárias e não só uma E aí veio duas ou duas pra ele escolher qual ele queria Eu não dei tanta sorte, escolhi uma, ganhei uma, mas tá bom demais Vamos lá, qual vai ser a lendária que eu vou ganhar hoje? Vamos lá, cliquei aqui, vamos lá, ouro 4.926 de ouro Vamos lá, sortinha, sortinha Vamos aí, temos mais 5 cartinhas, boa, beleza Eu tenho gigante real, já tá indo pra ir pro máximo Então não tem dúvida, eu vou de servinhos Isso aí, servinhos, molecote Então vamos lá, vamos escolher aqui A outra é... nossa, morteiro ou espírito de gelo Morteiro porque espírito de gelo eu já tenho bastante também Então vamos de morteiro É... aqui é fácil Zap ou horda de servos Eu tô subindo minha horda de servos para o nível 3 Então é horda de servos, mano Agora vamos lá, agora, a partir de agora Qualquer movimento pode ser lendário, mano Vamos lá, clicar aqui e vamos ver Vamos lá Cura 125 cura ou 125 torre inferno Galera, cura, a gente ganha muito quando a gente abre baú depois de lançar uma carta Então eu vou de torre inferno porque eu posso assim evoluir minha torre inferno com 125 Eu evoluo já, né? Então não há dúvidas Torre inferno e vamos para a última carta com certeza Vamos lá Cliquei aqui, tô no inferno Vamos para a última, última carta, mano Agora é a hora, moleque Agora... Você tá me tirando, né, irmão? Tá me tirando, mano Ô, cara, que absurdo, irmão Bebê dragão aqui, óbvio Mano Ah, não acredito, irmão Bebê dragão, mas, pô Cadê minha lendária, Supercell? Cadê minha lendária, irmão? Cadê minha lendária? Puta que pariu Acredito, viu, mano? Não acredito, mano Ah, não, mano Olha isso, mano Não veio lendária, não veio Não veio lendária, cara Puta merda, cara Que absurdo O melhor baú pra mim foi o pior baú Porque, mano Teve cartas boas, mas não teve lendária, né, mano? Pô, uma lendariazinha de leve, mano Caraca, não acredito Bom, vamos ver o que tem aqui na sua oferta especial Cura, básico, básico ali, né? 200 gemas pra comprar sem cura É, eu não vou comprar Porque eu já tenho a cura E não tô usando ela agora Então não preciso usar ela agora Comprar ela, essa oferta Agora Então não vou gastar Gemas Até porque eu tenho 500 gemas E eu preciso comprar Uma oferta que apareceu ali Lendária pra mim No próximo vídeo pra vocês Vamos abrir o que? Os baús que eu tenho aqui pra abrir Baú de ouro aqui Cavaleiro Podia vir uma lendária pra compensar, né, mano? Bárbaros E Três mosqueteiras É Cara, que merda Eu não acredito até agora, mano Que absurdo, mano Baú grátis, beleza? Vamos lá Dois Zap E cura Olha lá, falei Sempre que a gente começa a abrir muito baú Depois de ganhar a cura A gente começa a ganhar ela bastante Valkyria Ó, veio uma Uma carta Ó, é uma épica Veio uma carta épica Com gelo, apesar de tudo Eu não uso Então não adiantou nada Uma épica Num baú grátis Beleza Galera, acabou de resetar E começamos uma nova temporada Hoje Hoje começa a nova temporada Então vamos batalhar aqui, né, galera? Acho que nada mais justo Do que batalhar uma Fazer uma batalha aqui Pra ver se pelo menos A zica Do baú Não Cai Pelo menos eu ganhando uma partida, né? Porque aí já ameniza Bom, eu vou com aquele meu deck tradicional De golem Com Gangue de goblins E bárbaros de elite E vamos ver o que vai dar Peguei aqui O Ashin M-Ashin Aquele Mzinho Meio maluco Ashin Vamos lá Coletorzinho aqui atrás Vamos lá Começar nossa estratégia Eu arrisquei aqui Porque Eu não tô com gangue de goblins Eu não tô com arqueira Então é perigoso Do cara vir com uma tropa rápida Mas beleza Ele não veio Deu tempo ali Provavelmente ele vai Será que ele vem de corredor, mano? Por trás do golem de gelo Ou ele só usou pra Pra largar Olha, mano Dividiu os bárbaros de elite, mano Eu vou ter que lidar com ele, ó Do lado de lá eu vou deixar E do lado de cá eu vou colocar a bárbaro de elite Nossa, ele colocou Servinhos Não contava com isso, mano Era pra passar ali E ir pro ataque com tudo Com o bárbaro de elite Vamos segurar aqui os servinhos Ver se dá um dano lá Demos uma Vamos, vamos Chega, chega Não vai chegar não Vai dar dois daninhos E o golem do outro lado tem um pouquinho Bom, tamo na vantagem ali, galera Ai, caraca Corredor Vamos lá, gangue de goblins Não pode usar as... Só porque eu falei, mano Só porque eu falei Beleza Vamos destruir esse bárbaro de elite aqui E beleza Vamos lá Começar A gente tá com uma vantagem Tem com duas torres ali danificadas dele E a gente tá só com uma danificada A gente tem o coletor na tela E eu vou colocar golem agora, galera Então vamos ver Boa Ele colocou os bárbaros de elite No mesmo lugar que eu coloquei o golem Muito bom isso Porque um dos bárbaros de elite ali vai morrer rápido E o outro eu pego com meus bárbaros de elite Então vamos no contra-ataque muito forte E se tudo der certo A gente tem aquele zap na mão Pra se precisar com esqueletinhos Alguma coisa Ele pôs bruxa Vamos matar aqueles esqueletos ali, ó E aí é só deixar a natureza tratar, irmão Só deixar... Acho que vai dar muito bom Provavelmente vai cair essa torre Caiu, mano Caiu Beleza 1x0 no placar Uma coroinha no placar E vamos segurar E vamos tentar contra-atacar E tentar ganhar essa partida aí De repente com mais coroas Faltam ali 1 minuto Agora Vai dar 1 minuto agora ali Então vai ter vezes 2 Opa, ganhou o Oblis de novo Aí ele vai por zap Ele vai por zap Boa, deu zap Mas matamos Beleza Tem bastante vida ainda Minha torre dali Vamos dar uma segurada E estamos com o Elixir Mais rápido Beleza Vou colocar o Golem Do mesmo lado da torre Pra se vier com alguma carta rápida Ele travar ali No Golem Então é uma estratégia ali Ao mesmo tempo de defesa E de repente Se ele vacilar É um ataque Ele vai mudar o lado, mano Vai mudar o lado Eu coloquei a Arqueira ali Mas ele mudou o lado Eu vou deixar aqui, ó Eu tô com o Corretor de Elixir Então eu tô com uma vantagem boa Agora eu tenho que segurar tudo ali, irmão De alguma forma Ai, que fúria De alguma forma Eu preciso segurar aquilo É, vai dar dano Vai dar dano Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ganho de Goblins Enquanto isso Meu Golem tá dando tapa lá, hein, mano E esse corredor dele Não vai nem chegar, mano Beleza Agora a gente tem que ir Fortalecendo Ops Ah, moleque Vamos lá que vai dar bom Vamos lá que vai dar bom, mano Outro Eu vacilei Devia ter colocado Devia ter colocado avançado ali, né, mano Ai Ai, ai, segura Vai dar bom 4, 3, 2 Vai dar muito bom Manda carinha pra ele aqui Porque é de ler, irmão Então lá Risadinha Risadinha não É joinha, mano Top demais Muito bom 30 troféus Começamos bem a temporada Ganhando também um baúzinho De prata Que é horrível E a gente tem um baú Mágico pra abrir logo mais pra vocês Então Deu bom Deu bom, galera Acho que deu bom Muito bom Graças a Deus E é isso daí Então se você curtiu o vídeo de hoje Eu até tinha esquecido Mas eu fiquei muito puto com A minha carta Que não veio A minha lendária Que não veio no baú da temporada 4.900 troféus Pra não ganhar lendária nenhuma Mano, é absurdo isso aqui, cara É absurdo Mas beleza, galera Então se você curtiu o canal Curtiu o vídeo Deixa o seu like Pra avaliar aqui pra gente É muito importante E se você é novo no canal Se inscreve aqui agora mesmo Pra não perder mais nenhum vídeo Muito top Que tá rolando Beleza? Então é isso, galera Eu vou me arrumar Vou correr Vou correr e me arrumar Porque essa semana Tem viagem Pra onde será Que o Bruno Clash vai? Partiu, galera Fui! Fui! Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida miticã Vão querer me julgar Bl Liebe Passar Btr Karven España Atau